Apesar das mulheres terem conquistado cada vez mais cargo de destaque profissional, a diferença de salário em comparação com a do homem é em média 30% menor, mesmo elas desenvolvendo igual função. Uma pesquisa mostrou que essas mulheres trabalham por dia 73 minutos a mais que os homens. Pelo menos 750 milhões de mulheres em todo o mundo não se beneficiam da licença maternidade porque sofrem assédio moral, sabe onde? No local de trabalho. Um levantamento da Organização Internacional do Trabalho revelou que as desigualdades enfrentadas pelas mulheres trabalhadoras, como salários menores e mais horas de serviço, impactam na capacidade econômica dessa mulher de gerar renda e ter uma segurança financeira. O relatório da OIT diz que a eliminação das diferenças salariais entre mulheres e homens deve demorar mais de 70 anos para se concretizar no mundo. O documento aponta que elas trabalham 73 minutos a mais do que os homens em países em desenvolvimento e que, na média mundial, ganham 77% do salário masculino. Essa diferença salarial se refere a homens e mulheres que exercem a mesma função, com a mesma carga horária e nível de escolaridade. O relatório aponta que a desigualdade está relacionada com práticas discriminatórias, quando há a subestimação da capacidade feminina e, é claro, a necessidade das mulheres fazerem pausas na carreira por conta de responsabilidades adicionais, como a gestação e a maternidade. Nesse aspecto, a organização comenta que 60% das trabalhadoras não se beneficiam da licença maternidade, o que equivale a 750 milhões de mulheres no mundo. Isso ocorre mesmo em países onde existe proteção legal. Nesses casos, ou as mulheres abrem mão por medo de sofrer assédio moral no local de trabalho ou porque as próprias empresas proíbem a saída remunerada. O estudo sugere que, além de políticas públicas de conscientização e fiscalização do trabalho, haja também um incentivo na área da educação, para que os programas de formação encorajem as mulheres a buscarem áreas de interesse sem que exista estereótipos ou preconceitos no estudo ou trabalho. O documento afirma que a segregação profissional começa com conceitos errados de que há profissão para homem, relacionada às ciências exatas, por exemplo, e profissão para mulher, referente a carreiras que envolvam cuidado com a saúde ou educação de crianças. A APAI está há 51 anos em Taubaté. Neste ano, já atendeu mais de 300 pessoas da região. A entidade oferece atendimento clínico, escolar e residencial. Uma fazenda de escravos, cujos proprietários eram pais de uma criança portadora de síndrome de Down, foi doada com o objetivo de atender pessoas com necessidades especiais. Nasce, então, no dia 22 de março de 1965, a APAI de Taubaté, que já tem mais de meio século. A associação depende de doações para se manter. Uma das formas encontradas para buscar recursos é através do cadastramento dos cupons fiscais que são doados por comerciantes e lojistas da região. O reembolso da nota fiscal paulista é revertido em prol da instituição, trabalho que é realizado pelas meninas do projeto Aprendiz Legal, contratadas pela associação. A Embraer é uma das empresas que abraçou a causa fazendo doações em dinheiro, possibilitando, juntamente com outros voluntários, a realização de um sonho, o Laboratório de Informática. Essa sala de informática, a gente desenvolveu um projeto para a Embraer, que é um projeto social. Então, ela amparou a gente com um valor e, junto com alguns voluntários, a gente conseguiu montar a sala, equipar ela todinha com 12 computadores, mais o reto projetor, o home e o computador da mesa do professor. E também a gente comprou os aplicativos educativos, que daí eles vão aprimorar a parte pedagógica nossa. Então, ela seria um apoio pedagógico. O que é desenvolvido em sala e nas oficinas, a gente faz esse apoio aqui na sala de informática. Na sala de artes, a professora Bruna Mello fala da importância desse espaço para os seus alunos. Aqui as crianças desenvolvem coordenação motora, elas desenvolvem criatividade. No momento, nós estamos trabalhando com as obras do Romero Brito. Então, é um artista brasileiro, onde eles podem conhecer, que ele é brasileiro e mundialmente conhecido. E as crianças se apaixonaram. A gente trabalha a cor, os desenhos são todos lúdicos, né? E as crianças podem trabalhar essa parte das artes. A aluna interna, Gislaine Mancini, apresenta sua casa com orgulho. Gislaine tem 39 anos, é órfão de pai e mãe e há 12 anos reside na PAI. Ela nos conta sobre as suas atividades preferidas. O que a mãe gosta de fazer aqui na PAI? Ah, eu gosto de estudar, fazer as coisas legais, aprender a fazer na escola. Passear um pouco, grudir. A diretora da PAI, Sônia Ângeles Moreira, fala que a reforma da casa, que abriga os alunos internos, se deu graças à ajuda de doações de voluntários. Essas duas residências, né? A masculina e a feminina acolhem hoje cerca de 14 usuários, 14 residentes que moram aqui conosco. Eles são nossos filhos, são os filhos da PAI, vivem conosco os 365 dias do ano. A casa rosa das meninas, a pedido delas, a cor foi escolhida. E a casa azul dos meninos, elas passaram por uma reforma total, tanto do prédio quanto do mobiliário. Tudo com a ajuda de doadores e pessoas voluntárias que acreditam no trabalho da PAI, que estão conosco aqui nos apoiando. A coordenadora Aline Cardoso fala das oficinas e diz que o lucro nas vendas dos produtos são distribuídos para todos os alunos que desenvolvem o trabalho. É, aqui a gente tem várias oficinas, tem uma oficina que é somente os alunos do TEAR, tem a oficina da panificação, da cozinha, tem o artesanato, que tem umas atividades mais variadas, porque tem bordado de fita, tem as pinturas em latões, pintura em madeira de MDF, tem a jardinagem e tem a horta, que é onde mantém todos os funcionários, né? A alimentação dos funcionários e a gente vende também. Todo o dinheiro revertido aqui nas feiras, onde nós somos convidados, agora nós vamos participar do shopping, na CTI. Então, são todos revertidos para comprar novamente esse material e depois o lucro todo é distribuído em todos os alunos que participam da oficina. A diretora fala das atividades que a PAI oferece. Nós temos o atendimento clínico, o atendimento residencial e o escolar. O atendimento clínico, hoje nós temos todas as especialidades aqui, médico-neurologista, psiquiatra, enfermagem, psicólogo, fono, TO, nutricionista, assistência social, toda uma equipe multidisciplinar para o melhor desenvolvimento desses alunos com deficiência. Temos a residência, que nós estivemos conhecendo também, e com 14 assistidos hoje, que são nossos filhos que moram aqui em período integral, são nossos filhos, é um lar. E temos o setor escola, que é meio período, nós atendemos hoje cerca de 300 alunos, que vem divididos no período da manhã e tarde, no setor pedagógico e oficinas. Conversamos com o psicólogo Vinícius dos Santos, ele nos fala do trabalho que realiza com os alunos da PAI. Nós trabalhamos basicamente as questões do dia a dia, eles acabam trazendo muitas questões de dentro de casa, ou que eles vivenciam fora daqui, e eles acabam trazendo muitas dessas vivências, e a gente acaba trabalhando com esses comportamentos. Sônia apela para a necessidade de manter a PAI funcionando. Nós precisamos então mobilizar toda a sociedade para que as APAIs permaneçam abertas, as famílias precisam das APAIs, o aluno precisa da PAI, o usuário precisa. Maria Aparecida Silva está com 50 anos, e há quatro anos atrás morava nas ruas de Taubaté. Hoje, a PAI é seu lar. Eu gosto da minha casa, eu gostei daqui, gostei muito daqui. O programa Saúde na Estrada foi criado para atender caminhoneiros que passam pelas rodovias da nossa região, e nessa semana a ação acontece no posto Graal Clube 500, localizado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guaratinguetá. Estão sendo oferecidos testes de glicemia, vacinas e serviços de massagem e barbearia. Tudo gratuito. Minha gente, o câncer de próstata é o segundo mais comum no Brasil. Para se ter uma ideia, a cada duas horas, três homens morrem por causa da doença. Muito já se falou do Novembro Azul, uma iniciativa para tentar alertar principalmente aqueles homens que insistem em não se cuidar. Novembro chegou ao fim, e com o fim do mês de novembro, chegou também ao fim a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Mas será que deve chegar também ao fim a preocupação com essa doença que, penso eu, doutor Renato Schmidt, descoberta e tratada com antecedência razoável, ela possa evitar o mal maior. Satisfação em tê-lo aqui com o doutor mais uma vez. Obrigado pelo convite. Realmente, o câncer da próstata é o segundo câncer mais comum do homem. E ele só perde em termos de imortalidade para o câncer do pulmão. E ele tratado precocemente, nós conseguimos índice de sucesso de cura muito alto. Por isso, o foco na prevenção. Não é que seja uma prevenção para não ter o câncer. Uma prevenção no intuito de fazer uma descoberta precoce do câncer, com isso, com possibilidade de terapia e cura. Para se ter uma ideia, pessoas em que a gente faz o diagnóstico precoce, com PSA abaixo de 10, com células não muito agressivas, a gente consegue índice de cura, não digamos cura, mas índice livre de doença de 80% em 15 anos. Então, por isso que nós enfatizamos e se fazer o diagnóstico precoce através dos exames preventivos, e com isso a gente conseguiu o objetivo, que é a cura da moléstia. Doutor Renato, a próstata com a idade, ela tem uma tendência a aumentar de tamanho, né? Sim. E isso não significa exatamente câncer. Não, exatamente. Significa uma sinalização, talvez. Nem sempre. A próstata, após os 40 anos, em 80% dos homens, ela começa a se desenvolver. É a chamada hipertrofia benigna da próstata. Isso é uma coisa natural no homem, em que ela começa a crescer 2, 3, 4 gramas ao ano. Por isso que, para nós, o tamanho da próstata não é importante. Importante para nós é os sintomas da pessoa, se ela tem dificuldades para urinar ou não, certo? E o PSA e o toque retal. Porque a pessoa pode ter uma próstata de 200 gramas, o normal sendo 25, em torno de 25 gramas, ela pode ter uma próstata de 200 gramas e não ter sintoma nenhum. E o PSA dela ser normal e o toque só ter o aumento benigno dela sem problema nenhum. Ao passo que pessoas com próstata pequena, que tem um toque alterado ou um PSA alterado, já é preocupante. Nós tivemos agora há pouco tempo, mais uma vez, a campanha Novembro Azul. Veio depois do Outubro Rosa, para fazer aí, tentar fazer com que o homem vença esse terrível preconceito do exame e tal. O senhor notou algum salto qualitativo na frequência ao seu consultório, das pessoas libertas do preconceito em função da campanha? Sim, sim. À medida que os anos vão passando, as informações, programas como esse de entrevista, de esclarecimento à população, esse tabu vai se caindo por terra. Os homens estão cada vez mais fazendo seus exames preventivos. Isso é salutar, vencer esse tabu. Então, existe ainda muita brincadeira no meio, muita piada, né? Mas a verdade é que o homem, os protocolos, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana de Urologia, preconiza que todo homem, após os 50 anos, deva fazer o seu toque retal e o seu PSA. Se ele tiver histórico familiar de pai ou irmão com câncer da próstata, ele deve começar a fazer os exames a partir dos 45 anos. O Dr. Renato Schmidt é um especialista, é presidente da Unimed, Pina Monhangaba, está nos dando aqui bons aconselhamentos com relação ao câncer de próstata. Falou até da situação de piada que muita gente hoje usa, de dizer que vai voltar em menos tempo do que o médico recomendou, porque ficou com saudade, né? Mas isso faz parte do folclore. É até interessante que as pessoas levando na esportiva, vencem o preconceito com mais facilidade. Nós vamos voltar no segundo bloco a falar sobre esse tema tão importante, né? Que é descobrir precocemente algum sintoma que induza aí a doença, que pode ter um tratamento seguro, fácil, né? Dependendo da pessoa vencer esse preconceito. A gente já volta, Dr. Renato, para falar sobre esse assunto aqui no Repórter Setorial. Danos em equipamentos eletrônicos por queda de energia é de responsabilidade da Companhia de Luz. É o que você vai ver no próximo bloco. Que é o que você vai ver no próximo bloco.